Olá pessoal, meu nome é Celia Marques. A dica do vídeo de hoje é mais um chá maravilhoso para você afinar a cintura, reduzir as medidas, muitas vezes não somente por motivo de estética, mas também por motivo de saúde. Já aproveito e convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever. Temos vídeo quase todos os dias para melhorar a saúde do nosso organismo. Vocês vão precisar pessoal de canela, de gengibre e de hibisco. O hibisco é excelente, ele contém antoxionina que ajuda o corpo a não acumular gordura. Ele também é um antioxidante maravilhoso, ele combate a inflamação do nosso corpo. Sabemos que muitas das vezes a gordura é um estado inflamatório e ele também é super diurético, excelente para desinchar o corpo, tirando aquela retenção de líquido. E ele também é ótimo para abaixar a pressão arterial, ele também é ótimo para melhorar o trânsito intestinal e ele diminui também os triglicérides e o colesterol ruim. A canela é excelente, ajuda também a diminuir o açúcar no sangue, ele pega aquele açúcar ali circulando, joga para dentro da célula, queima como energia. Excelente para diabético, ele também combate fadiga. A canela também é excelente para acelerar o metabolismo, para melhorar a circulação. Então, a canela é tudo de bom. E o gengibre que é um termogênico poderoso, um anti-inflamatório também e ajuda também a melhorar a circulação sanguínea. Como é que eu faço chá maravilhoso? 500 ml de água, eu levo para ferver 500 ml de água, coloco uma colher de sobremesa de hibisco, uma colher de café de canela e uma colher de café de gengibre. Ferveu a água, vou desligar, vou acrescentar apenas uma colher de hibisco, uma colher de sobremesa, eu não ponho mais que isso. Uma colher de canela em pó, uma colher de canela em pó, uma colher de café de gengibre. Deixa o abafadinho até amornar. Quando amornar, eu trago de volta e mostro como que é. Já amornou, olha como que vai ficar. Eu tomo, pessoal, apenas duas vezes ao dia. Não tomo mais que isso. Eu gosto de tomar antes do café da manhã e antes do almoço. Por quê? Porque é muito diurético. Se eu for tomar esse chá na janta, vai atrapalhar o meu sono. Então, eu dou preferência para uma xícara antes do café da manhã e antes do almoço. Lembrando, mulher grávida não pode tomar esse chá. Quem está mementando e quem pretende engravidar. Porque ele interfere nos hormônios e pode acabar atrapalhando se você está pretendendo engravidar. Quem tem pressão baixa também não pode tomar esse chá. Porque a tendência é abaixar mais. E quem tem pressão alta e toma remédio para baixar a pressão, também não é muito interessante. Apenas duas xícaras ao dia. Não passe disso para você não se prejudicar tomando esse chá. E mais algo muito importante também. Tomou chá muito diurético? Toma muita água para você não desidratar o seu corpo. Eu gosto de tomar duas vezes ao dia por uma semana. Daí eu dou uma intercalada com um outro tipo de chá ou um outro suco. Nunca faço uso prolongados de chás. Ou eu tomo uma semana, dou uma pausada, intercalo com outro chá ou um outro suco. Para não sobrecarregar o meu organismo. E esse chá é excelente para melhorar a saúde do nosso organismo em todo. Porque ele é antioxidante também. Além dele acelerar o metabolismo, ele ajudar você na perca de peso. É lógico que você vai ter que reduzir os carboidratos e fazer uma caminhada, algum exercício para ajudar mais ainda na perca de peso. Se gostou, compartilhe. Não adoce. Não fica um chá muito ruim de se tomar. Até mais.